Você sonhou que ajudava uma pessoa idosa? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist Sonhos com Ajuda. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu também tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Um internauta sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte Boa noite. Sonhei que estava em casa e tinham muitas pessoas bebendo e fumando e vendo TV. Mas tinha um homem mexendo nas coisas do meu pai nas gavetas dos móveis. Aí me zanguei e mandei todos embora. Aí eu via uma senhora bem velha vinda em minha direção chorando por não ter onde ficar. Eu falei, fica aqui. E abracei e disse a ela, Deus abençoe. Foi quando encheu a caixa de água e peguei o meu filho de dois anos no colo e fui desligar a bomba d'água. Agradeço por sua ajuda. Obrigado. Bom, esse sonho está falando ali de uma transmutação positiva do seu campo vibracional. Os prejuízos vão cessar. Daqui pra frente, você está ganhando uma proteção extra. Você está ganhando empoderamento. Um processo de auto-sabotagem está sendo eliminado na sua psique. Porque neste sonho você está tomando o controle. Quando você vê que tem muitas pessoas bebendo, fumando e assistindo TV e outro mexe nas gavetas do seu pai representam espíritos zombeteiros e de outros naipes aí que não favoreciam a sua vida. Muito pelo contrário. Traziam pra você vergonha, desonra, tumulto e fazia você se sentir mal. Aí você pega, encontra uma velhinha e dá assistência a ela. Então, você está coberto de um magnetismo positivo. Uma aura protetiva passa a fazer parte da sua consciência. Porque quando nós fazemos o bem, nós somos envoltos no magnetismo positivo. Porque são frequências positivas. E o magnetismo positivo sempre vai atrair mais do mesmo. Uma coisa boa puxa a outra. Ali você fez uma boa ação, uma benesse. Então, você está magnetizado positivamente, atraindo coisas positivas. Daí você foi lá e desligou o registro da água. Você está controlando os sentimentos e emoções. Você está muito positivo. Você está assertivo na vida nesse momento. Daí você também tinha o seu filho no colo. Pois é, é muito bom. Eu não sei o que você está fazendo, mas está funcionando. Você pode estar fazendo meditações, orações, expressões de gratidão. Então, alguma coisa você vem fazendo que está transmutando o seu astral de negativo para positivo. Você está no controle dos seus sentimentos, das suas emoções e, por consequente, também no controle da própria vida. Você está empoderado por um poder divino. Por que aquela gente foi embora quando você mandou? Porque você tem poder. Por que você conseguiu ajudar aquela senhora lá? Você abraça ela e faz um bem para ela. Porque você tem autodeterminação. Você passou a confiar em si mesmo. E você tem convicção de que fazer o bem é, sim, produtivo. É divino, é devido. E daí você ali só teve coisas boas nesses sonhos, só boas influências. Então, alegre-se e agradeça de coração, porque eu não sei como tem sido a sua vida até agora, mas as coisas vão mudar de um pra sem, da água para o vinho. Uma mudança muito rápida está se sucedendo aí na sua vida. Porque todos os detalhes desse sonho foram extremamente positivos. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque nem sempre eu consigo responder a todos. Mesmo assim, quando o internauta vem no meu canal buscar informações ou comentar, o astral dele é impactado positivamente. As coisas negativas passam a se dissolver. O pavilhão mental do internauta vai sendo iluminado mais e mais à medida que ele se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, o amor indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso, só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso para fazer as mudanças que precisa para obter sucesso nas áreas da sua vida. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.